Lá porque tá tudo parado na Rua México. Agora sim, Amanda Oliveira na ponta da linha com a gente. Ela que passou amanhã ali na porta de São Januário. Teve uma confusão, os vídeos assustam demais. Os torcedores, não sei se dá pra chamar de torcedores, porque são vândalos, né? Resolveram protestar de uma forma completamente violenta. Fala, Amanda, bom dia pra você. Oi, Agatha, bom dia pra você, Dono, e a todos os nossos ouvintes. Pois é, nesse momento a movimentação tá tranquila aqui na sede do Vasco da Gama, mas como a gente tá vendo, quem tá na live vai conseguir ver diversos rojões sendo jogados pra dentro da sede do próprio clube. São pessoas com a camisa do Vasco da Gama. Realmente, a gente não pode chamar de torcedores, são vândalos. Como é que vai depredar o próprio clube? Mas isso foi na madrugada, agora tá tranquilo, não tem nenhum torcedor por aqui. Foi esse protesto, eles também picharam aqui o muro da sede do Vasco da Gama, pedindo a saída do Barbieri, do técnico do Vasco, mas já foi pintado. Então, nesse momento, tá tranquila aqui na zona norte do Rio de Janeiro. Ontem, a PM esteve no local, foi chamada, duas pessoas foram apreendidas, 36 rojões foram apreendidos também. Na zona oeste também tinha indício de confusão. Outros nove torcedores foram presos pela polícia militar, pelo batalhão de choque. Diversos objetos ali que seriam utilizados para brigas entre torcidas organizadas também foram apreendidos. Então, realmente, nada justifica a má fase do clube. O clube tá na 19ª posição do Campeonato Brasileiro. E isso aconteceu após o Clássico aí, que o Vasco perdeu para o Flamengo por 4x1. Realmente, cenas lamentáveis. O presidente do clube, inclusive, Jorge Salgado, ele se pronunciou através das redes sociais. Em nota, o Vasco também divulgou que lamenta a má fase do clube, mas que nada justifica essas cenas de violência aqui dos torcedores, aqui na sede do Vasco da Gama. Inclusive, o Jorge Salgado, presidente do Vasco, prestou queixa contra ameaças que vem sofrendo, ameaças de morte. Ele vem sofrendo aí já há alguns meses, já tinha falado e agora procurou a Polícia Civil para realmente achar essas pessoas que estão fazendo isso contra ele. Bom, um breve comentário sobre o que aconteceu ontem. Foi um ataque, Zé, contra o nosso patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. A sede lá de São Januário, ela é de 1927, ela é quase centenária. E por decisão da Câmara, ela é um patrimônio da cidade, social, esportivo. E esse protesto ia acontecer, Ágata? E a presença de policiamento ali para evitar que algo pudesse ser feito? Houve reforço da segurança particular do clube? Houve reforço da PM? Nas imagens, não dá para ver. Amanda, obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta, tá? Pode deixar, gente. Tchau, tchau. Tchau. Em um minutinho, tem o nosso momento de relaxar na terça-feira. Tchau.